Legendas por TIAGO ANDERSON 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 os outros jogos. Mano, teve Days Gone, o Days Gone tava bonito. Não, Days Gone realmente. O Days Gone tá da hora. O remake de The Colossus é aquele jogo que, assim, eu acho legal ter, acho que tô feliz de ter, e eu ainda não entendi justamente por que que tem. O remake? Então, a gente espera, pelo menos eu espero que tenha alguns Colossus novos, tá ligado? Eu espero, porque na verdade, na versão originária era pra ter, tipo assim, vinte e tantos Colossus, eles cortaram. Então, às vezes, eles colocam mostraram muito pouca coisa, né? Mas isso realmente arrepiou no braço. Foi meio que a única surpresa mesmo da conferência. Exatamente. E, tipo assim, o Days Gone, ele já tinha mostrado no ano passado. Já, já. Esse ano, eles mostraram um gameplay voltado pra você não enfrentar só os zumbis. Enfrentar os outros humanos também, né? É legal, é legal, mas a gente já sabia desse jogo. Saca? Falando em já sabia, mostraram mais o God of War também, agora com data pro começo do ano que vem. Um quesito era da mês pra vinte e vou atrasar. É, porque eles já atrasaram. Se adiar, eles vão falar, não, a gente falou começo, a gente falou quando no começo? Justamente. Justamente. O jogo tá muito bonito. O jogo parece que ele tá tendo uma pegada a mais na história. Agora, tem gente que ficou, que não gostou muito da mudança, tem gente que falou que é, que em play tá meio devagar e tal. E eu também não discordo, não. Mas eu acho que só quando a gente pegar na mão, vai ver se a gente vai funcionar. Eu vou dar um exemplo claro, que é Metroid Prime. Metroid Prime é a primeira vez que mudou pra primeira pessoa, o Metroid. O pessoal ficou, nossa, cara. Aí você joga o Metroid 1, o Prime 1, o 2. Aí você chega no 3, você vumbita, Arthur. Isso é tão foda que é. Então, realmente... Então vamos ver, vamos ver. Maneira, porque às vezes a mudança é necessária. Pode ser pro bem ou pode ser pro mal. Mas geralmente é pro bem, porque tudo muda na vida. E assim, eu vou ser muito sincero. Até aí, até essa parte da conferência, eu falei, cara, eu tava olhando o relógio, eu olho no relógio quando tem conferência. Geralmente a conferência da Sony tem tipo uma hora e meia. Eu falei, puta, passou só 20 minutos, os caras devem ter muita coisa pra mostrar. Mentira. Aí eles mostraram Detroit, que é um jogo que é legal, do mesmo pessoal que fez Heavy Rain. Interessante. Tá muito bonito, parece que tá legal, parece que tem milhões de opções. Mas já tinha mostrado. Mostrado, né? Três passadas, velho. Aí eles mostraram... A única parte que eles realmente mostraram vários jogos novos, foi o PVR. que a gente tá pouco se fudendo. Cara, puta que pariu. Não, é, não. Puta que pariu. Vai me mostrar um VR de pescaria. De Final Fantasy XV. Ô Sony, você quer me fuder, velho. Sabe o que é pior? Nossa. Você quer saber? Sabe o que é de cun da onda? Antes de ele ser mostrado isso, tipo ano passado ou antes, ia ter um VR de tiro e de foto com o pronto, tu tá ligado? Que não saiu. O que é isso? Enfiaram no pronto. E não tem mais. E agora vai ter um de pescaria. E outra? Se você der. Cara, não adianta. Você fala pra mim, você pode falar assim, porra, o VR é foda. O jogo é lixo. Porque as mãos, é tudo torto. O gráfico é torto, eu quero me matar, velho. Para de fazer com o VR, seus botas. É sério. Os caras mostrando só coisas que já mostraram, coisas que já mostraram, coisas que já mostraram. Aí, mostraram a vermelha. O espermamento tá da hora, tá bonito, tá muito bonito. Sem discussão. E eu falei, puta cara, tá da hora, hein. E eu lembrei que ano passado eles terminaram também com a vermelha. Com a vermelha. E falei, mano, eles vão fechar com uma coisa muito da hora. E eles chegaram com o quê? Com a vermelha de novo. Porra, licença. Olha aqui no meu olho. Porra. Olha aqui no meu olho. Ô, Sony, filha da puta. Cadê o The Last of Us 2? Cadê a porra de, sei lá, de Final Fantasy VII? Mostra alguma coisa. Pelo amor de Deus, vocês têm uma coisa de jogo? Faz um Chart 5. Mas mostra alguma coisa. O ano passado teve Crash. Vocês mostraram God of War. Vocês mostraram caralho da 4. Não. Esse ano vocês mostraram merda. Foi uma coisa assim, a gente começou muito feliz e terminou num... Igual o pessoal, tava um monte de amigo meu aqui, tal, milhões. O Silas, o Silas tava aqui também. E ele falou, puta cara, que vazio que bateu agora, né? Foi tricioso. Foi uma coisa assim, tá tudo bem, mostraram os jogos que eles mostraram, que a gente já sabia, tão bonitos, vai ser vão ser bons, vão ser bons, vão ser bons pra caralho. Mas cadê anúncio? Eu só não vou xingar tanto a falta do Final Fantasy VII por um detalhe. O Final Fantasy VII não depende da Sony, depende da Square. Sim. E sabe o que a Square mais sabe fazer? Cagada. Enrolar. Não, não é nem enrolar, é cagada. Porque enrolar, seria se eles estivessem no meio da empresa, coçando o saco. Eles não estão. Eu posso que o filho da puta estão fazendo, aí eles renderizam um vídeo de 10 minutos, no final eu falo, puta, naquele segundo ali, o Claudio me encheu o pau, eu não gostei muito, então faz de novo. É isso que os filhos da puta estão fazendo. É isso que os filhos da puta estão fazendo. É, pode ser. E foi uma bosta, foi uma bosta, foi tão bosta, que aí, já teve que ter um monte de meme, né? Já aí a gente fica sem tal, vou fazer, foi bosta, vou fazer o quê? Não tão bosta, não sei lá, Electronic Arts, como o pessoal fala. E quem fala, às vezes, tem algum tipo de retardo mental, eu não tô sabendo, então é melhor não brigar na internet, a gente não conhece bem as pessoas. Só que no dia seguinte, teve o quê? A conferência inteira. A conferência inteira.